Recentemente lançou uma série no Netflix chamada Amor no Espectro. É uma série que conta a história de vários jovens adultos com autismo que querem e buscam um relacionamento amoroso. São jovens que querem um namorado, uma namorada e também casar. Uma série super interessante que mostra justamente um ponto crucial nas pessoas com autismo que é a interação social de uma forma mais intensa, que é uma interação com relação amorosa e com relação sexual envolvida. Vale a pena assistir porque eles contam várias características individuais de cada um dizendo o quanto eles têm de dificuldades em expressar as próprias emoções, entender a emoção dos outros, entender o que o parceiro espera deles, o que o parceiro quer ouvir justamente por ter dificuldade em ler os pensamentos, em teoria da mente. Dificuldade também em aceitar dividir uma vida, dividir uma casa, dividir as suas coisas porque eles gostam de rotinas organizadas, de darem o tom, de controlarem. Uma das características do autismo é o controle, querer ter controle sobre a rotina, sobre as coisas do dia a dia. E quando você divide uma vida com alguém, você precisa ter flexibilidade para interferências. E isso pode ser muito difícil para as pessoas com autismo. E lá mostram alguns casais que já conseguem se relacionar e como eles fazem e outros que estão em busca. Ali a gente vê casos de pessoas com autismo nível leve, que são pessoas verbais, que têm uma boa compreensão, que conseguem discutir sobre o assunto de forma harmônica, de forma compreensível. Eles conseguem compreender, aprender, dizer coisas. Então a gente fala ali de autismo nível 1. A gente fala dos antigos Aspergers, que agora no novo diagnóstico de autismo estão como autismo nível 1, que são as pessoas que não têm deficiência intelectual associada, que conseguem aprender e que conseguem verbalizar, têm a fala preservada. Alguns demoraram para ter isso, para ter essas características, conseguiram graças a muito tratamento. E como que a gente sabe se o nosso filho vai ficar daquele jeito? Porque as crianças que são nível leve, aprendem rapidamente quando tem a intervenção certa. Não significa que todas as crianças com autismo vão ser adultos que têm aquela capacidade, aquele potencial de se relacionar da forma que é mostrada na série Amor no Espectro. Não significa que, ah, meu filho é adulto, um dia ele vai ficar daquele jeito. Não. É a minoria ainda, infelizmente, a minoria das pessoas que consegue ter uma autonomia, independência e relacionamentos. Mas a gente precisa estimular muito as crianças para ficarem daquele jeito quando forem adultas também. Espero que vocês gostem da série. Depois comentem aqui se vocês já assistiram. e não esquece de se inscrever no canal e de dar um joinha nesse vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.